Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal W Filmes, meu nome é Wesley Ramos E nesse vídeo vamos dar uma notícia sobre Cidade de Deus Então se você gosta do Cidade de Deus, quer ouvir o que vem por aí Chega mais, curta o vídeo, assina o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer Mas antes de falar sobre Cidade de Deus, amanhã começa a Comic Con Experience Quinta-feira oficialmente já começa, hoje é Spoiler Night Então não sei qual que é o horário que abriu, afinal de contas eu não vou, mais um ano eu não vou para a Comic Con Experience Mas tudo bem, vou acompanhar as notícias à distância Então se você também está à distância, não vai conseguir assistir, não vai conseguir presenciar, ir lá no evento Chega mais, somos amigos, somos parceiros, estamos juntos, vamos ver as notícias à distância Mas enfim, amanhã, quinta-feira, começa oficialmente a Comic Con Vai o final de semana inteiro Mas hoje, nós já temos, além da Spoiler Night Nós já temos informações fresquinhas Que inclusive, se você vai cobrir, se você vai assistir, vai presenciar Vai estar lá dentro dessa Comic Con, desse evento nacional, incrível Internacional, vamos lançar uma notícia sobre Cidade de Deus Completa 20 anos, Cidade de Deus, o filme foi lançado em 2002 E amanhã vai ter um painel da O2Play, que vai ter homenagem ao Fernando Meirelles E a Itibio Max está desenvolvendo, deu autorização para a criação de um seriado Criação de uma série, perdão, de Cidade de Deus Com grandes roteiristas e com o diretor Ali Muritiba Com a direção de Ali Muritiba Se você não conhece esse nome, é responsável pelo filme Ferrugem e Deserto Particular É um grande diretor Então você pega Cidade de Deus, uma obra incrível Fernando Meirelles, o cara que foi um grande cineasta Foi cultuado, um filme cultuado lá fora Um dos filmes internacionais mais vistos pelo mundo E depois de 20 anos em comemoração A gente junta essa obra, junta esse diretor Com a O2Play, no qual ele é um dos produtores dessa distribuidora E está desenvolvendo, autorizando o desenvolvimento desse projeto E junto com a direção de Ali Muritiba Enfim É a expectativa de uma grande série pela frente Mas enfim, amanhã provavelmente no próprio painel da O2Play Terá mais informações Inclusive, soltou para nós que durante esse painel da O2 Terá uma homenagem para o Fernando Meirelles Informando Tanto em comemoração aos 30 anos da produtora Como também em 20 anos do próprio filme Cidade de Deus Vai ter ao meio dia e meio lá na CCXP Se você estará lá, não perca essa oportunidade Vou pegar aqui em qual vai ser o stand Onde vai ser o painel Só pegar aqui para passar para vocês Será ao meio dia e 30 no palco Thunder Não perca essa oportunidade se vocês estarão lá Tudo bem Vai ser o primeiro painel da O2Play Terá essa homenagem realizada pela própria CCXP Para o cineasta Fernando Meirelles No qual esse filme teve quatro indicações ao Oscar É um marco para o cinema nacional Eu queria ter visto Agora a gente luta para poder alcançar algumas indicações E esse grande filme alcançou isso naquela época É bom ver os filmes nacionais sendo premiados E não é só qualquer filme É um grande filme Um dos melhores filmes nacionais já feito Mas enfim Terá esse painel ao meio dia e 30 Terá essa homenagem da CCXP ao cineasta Fernando Meirelles Que é um dos produtores sócios fundadores Da produtora O2Play E que na sequência vai ter essa celebração Dos 20 anos de Cidade de Deus Com equipe e tudo mais Bom, só completando Mais informações sobre o próprio filme Cidade de Deus Que aí no caso a HBO Max Ela deu autorização para o desenvolvimento do roteiro Dessa série que passará 20 anos depois Só deixar claro nesse vídeo Apenas autorização para o desenvolvimento da história Desenvolvimento do roteiro Então todos os roteiristas Sala de roteiristas Os produtores vão sentar Vão discutir as ideias Vão colocar tudo no papel E assim Se ficar bom Se ficar excelente Do padrão que eles querem Do jeito que eles querem Ficar bacana Incrível Aí sim Darão o start Para o início Da produção do filme Então está muito Ainda está muito no início É algo Que Está começando A ser germinado Em todo caso Acho que é uma grande comemoração Afinal de contas Com a HBO Vindo Com a HBO Ainda não me acostumei Deixa eu pegar aqui O nome correto Desculpe gente Eu ainda não me acostumei Com esse termo Warner Bros. Discovery Não sei Todo mundo já sabe Mas para mim Não vai Ainda não vai Eu ainda trato De forma separada É coisa minha Desculpe É coisa minha O meu preconceito Enfim Não entra ainda Na minha cabeça Só para pegar Corretinho As informações Que soltaram Para a gente Esse vídeo É teste É o primeiro vídeo De notícias Estou lançando Então Desculpa Toda demora Mas vamos lá Warner Bros. Discovery Que é daqui do Brasil Está dando início Ao desenvolvimento Dessa história Ficando bacana Ficando legal Não start E já começa Então a produção Dessa série Então O que foi passado Para nós Pela HBO Max Que aí foi Foi aprovado O desenvolvimento Desse spin-off Que se passa Duas décadas Depois Do primeiro filme É um spin-off 20 anos depois E Só vou pegar Os nomes Dos roteiristas Já falei Que o Ali Moritiba Vai ser um dos Vai ser o cineasta Responsável Por essa obra Ali Moritiba Fez Ferrugem Ainda não assisti Esse filme Mas as pessoas Falaram bastante Gostei bastante Do deserto particular É o filmaço É um filme Bem emocionante Tem crítica Aqui no canal Eu vi esse filme Na mostra de cinema De São Paulo E A Silvia Silvia Fu Ela disse Que Cidade de Deus É uma obra Amada pelo público E Pelo público E trata De tema Que mesmo Depois de 20 anos Ainda São extremamente Elevantes Infelizmente Ainda é Relevante Ainda é atual Depois de 20 anos Brasil Mas enfim Continuando Tanto para os brasileiros Quanto para a audiência De qualquer lugar Do mundo Por isso Estamos dando início Ao desenvolvimento Desse projeto Que futuramente Pode sair do papel E tornar-se Uma impactante Produção Tomara Já pensou De novo Mais um Fruto de Cidade de Deus Ganhando prêmios internacionais Por que não Vamos nessa torcida Eu sei Muito no começo Mas Vamos ter fé Vamos apoiar Esse projeto Que merece Muito Ser desenvolvido Que merece Muito Sair do papel Bem O desenvolvimento Da série Está aos cuidados Do Fernando Meirelles Como já informei Da Andréa Baratas Ibeiro A toda a equipe Da O2 Filmes E Na sala De roteiristas É comandada Pelo premiado Sérgio Machado E também Pelo Armando Praça Renata de Carmo Estevão Ribeiro Rodrigo Falha E claro Direção Do Ali Muritiba A série revelará O que brotou Daquela semente Plantada Nos anos Em que o filme Se passa Depois que aqueles Garotos Dobram a esquina Na cena final Do filme Para onde foram E no que se transformaram Que aí no caso É o que reflete O Fernando Meirelles Bem É isso pessoal CCXP Começa Com Spoiler Night Hoje Oficialmente Amanhã Amanhã vai ter O painel Da O2 Play Então vão lá Confiram Vai ter mais informações Eu espero A gente espera Que tenham mais informações Amanhã Na CCXP Mas por enquanto Hoje na véspera No Spoiler Night Já temos essa informação Sobre o início Do desenvolvimento De Deus No Spin-Off Junto com a HBO Max Bem Eu sei Dez minutos Só para falar Sem notícia É novidade É algo que estou Tentando fazer Aqui no canal Agora com a Comic Con Spirit Vou me aprimorar Tentar fazer Algum outro formato Outras formas Mas é isso A gente só consegue acertar Depois de errar bastante De a gente tentar Ter coragem de tentar Então é isso Então se você Não gostou Se você curtiu Se você achou horrível Esse vídeo Manifeste nos comentários Vai ajudar Esse trabalho A crescer As críticas Trazem reflexão E assim A gente busca O aprimoramento Não é verdade? Bom Curta o vídeo Assina o canal Se inscreva Vai ajudar Bastante o trabalho A crescer E vamos lá Como é com o Espírito Está começando Até mais Cidade de Deus Tchau Tchau